Música Tipo Afeganistão, mano Rapaziada, hoje mesmo, mano, a gente tá gravando aí na StreamCraft, mano Esse vídeo tá sendo gravado lá, mano Então se você não me segue, vai na descrição e já segue, demorou, mano E essa parada aí, né, mano XTzada aqui, mano, aquela do gordinho Que vocês tão vendo aí, mano E vamos fazer uma fuguinha hoje, pai Também, mano, deixa um salve pro Requelme, pro meu parceiro O Austin e pro TS, mano Pro Eduardo e pro Zangado, que tá na StreamCraft, mano Então, quer ganhar um salve também nesses vídeos aqui, mano Já vem pra StreamCraft que eu vou tá gravando ao vivo, mano E essa parada O Fredson também tá aí, mano E a Nanu também, o Guilherme, mano Então, bora que bora naquele pique Ó, XTzão aí, mano Naquele pique, nada muda De bandido Do gordinho, né, mano Hum, tá ligado, né, pai Pensando em mudar a cor dela, mano Então, vocês vão botar a cor já também na descrição Nos comentários aí, mano Saindo aqui do bala-bala aqui, ó Naquela famosa câmera R Que o Alan não sabe pilotar, né, mano É assim mesmo, mano E, rapaziada, eu vou mostrar um projeto que eu fiz pra vocês, cara Ai, o comédia aí, ó Também me xingou, mano É o quê? Ele falou? Ô, tô ruim de tiro, hein, mano Ah, não, pera aí Vou pegar ele aqui agora Tomar no banho, rapaz Ó Cê é louco, mano E, mano Eita, porra Oi, rapaz Ó, tô ruim de tiro, hein Rapaz, tem que dar tiro perto E, mano, vou mostrar a favela que eu fiz pra vocês, tá ligado? Pra segunda temporada do Vida do Crime Naquele pique, né, ladrão? Tá quase pronta Tá quase pronta Falta botar as barricadas A campana de droga A gente já começa por aqui, ó Vou dormir em minha casa, minha vida, mano Que vai até o final aqui, ó Vou puxar daqui, ó Minha casa, minha vida Vou botar em primeira pessoa Aí, ó Aí já quer a entrada aqui já, mano Vai até aí, ô Aí a gente já vai botar um quebra-mola aqui Já vai botar uma barricada A mesinha ali do Vapôzinho ali, mano Vendendo as droguinhas Ó Aquele pique aqui já é a entrada Segunda entrada, mano Que já fica de cara pra pizzaria aqui Pizzaria da Larica, mano O bar do tio Zé aqui também, mano E aí a gente vai mais à frente Mais à frente esse Lascala Tá na live aí, mano A gente vai mais à frente aqui, tá ligado, mano? Ó Tá ficando boa, hein, mano Aqui já tem outro bar, mano Em cima aqui tem um bagulho dos camarotes Que eu não estartei, mano Mas tem um camarotezinho Aí aqui já tem aquela famosa Quadra De bandido E aqui é a melhor parte que tem, tá ligado, mano? Ó Deixa eu botar a pistola Pistola na cintura Ó Aí já vem aquela escada Aqui é onde a gente já desce o beco, né, mano? Ó Pega a visão Cê é louco, mano É, mano A voz tava pipocando, mas já mexi aqui, né Rapaziada da live, mano Tá ligado, mano? Cê é louco? Ó Aí tem essa parte aqui, mano Que tem um bequinho aqui também, ó Aqui já vai ficar aqui Aquela casa dos vapores A gente bota as drogas As armas E o bagulho tudo Tá ligado, mano? E ó Famosinha aqui Aqui já sai na outra rua Aqui, mano Que já, porra Já fica bagulho doido, mano Primeira favela que eu fiz aí, mano Tá até que tá ficando legal, mano Pra quem faz a primeira vez, né, poupade Primeira vez tá legal Na F2 aqui, mano Ó Tá grandinha, mano Tá grandinha Condomínio, minha casa Condomínio, minha casa, minha vida Essa aí mesmo Tá ligado, né, poupade? Então, rapaziada Vamos pro que interessa Só descer o beco ali, mano A gente já dá um outro 360 aí, ó Ó Vamos descer o beco de melatão Mostrar que também desce, mano Tá ligado? Ó Eita Eita, minha mãe mandando mensagem Uma hora dessa Esse WhatsApp web aberto, mano Ó Aqui, ó Ui Aí passou, pai Tá ligado, né, mano? Aí já vem no grau aqui, ó Ai, tia Valeu, tia Valeu, tia Tá ligado, né, mano? Vocês que vão dar o nome Dessa favela aqui, mano Dá uma facção Que pode vir Acontecer aí, né, mano? Na segunda temporada Vamos nessa aqui, ó Cê é louco, ó E aí, vamos fazer Aquela melhor parte, né, mano? Botar uma policiazinha Pra gente dar uma fuga Mostrar pro Alan Pra esse aqui Que nós é brabo Que ele vai enxabinga Vai enxabunga Ó Vambora, né, mano? Já adicionou Eita, cara Daí o corno Filha da mãe Filha, escapa Vambora, mano Só encostar aqui, mano Pra fechar essa aba Que porra Tô dando a mensagem, mano Pera aí Cê é louco, mano? Já adicionar a polícia aqui Três estrelinhas Ativar o minimal Pra só pra Mostrar onde é que eles estão Três estrelinhas Dá pra dar uma fuguinha, mano De meia atão Acho que até quatro dá, mano Passar em frente eles aqui Já como assim, ó Ai, seus comédios Ui Nada contra a polícia, hein, mano Mas, ó Ai Ah Boa, mano Ai Cai aqui, mano Cê é louco, mano? Ei, tô chegando aqui já Ai Cadê isso, viado? Ai Aqui é fuga, mano Afogar até que nós desenrola um pouquinho, né, mano Se fuder, mano Desculpa aí, rapaziada Ai, mano Vambora Bagulho é doido, ó Pega nós Nem pega, mano Que bagulho é doido Ó Cortadão de giro Nem dá Cadê eu? Não Pega nada, mano Vamos entrar aqui na favela Aqui no xarecão Ai Vai dar aquela fuga monstra Fuga deles Nem vem na bota, mano Ai Ó o limbo, limbo do limbo verde Limbo dos amigos Ai Eita, porra Nasci guardada aqui Eita, o limbo zaga, mano Não vai no limbo Eita Ó Vai querer dar ré, mano Não vai dar nada, pô Ai Chiriu Caramba, rapaz Vamos cair lá pra cima da favela Tem um bagulho de gás ali, mano Não vou saber Ó Ai Ó Pega nós, mano Não pega nada, pai Eita Quase, mano Helicóptero de tudo, mano Tá doido Deu ruim, mano Deu ruim, rapaziada Aqui no xarecão deu ruim, mano Rapaz Quase que eu caí aqui agora Pega nada, mano Tá ligado, né, mano Vamos nessa Nossa, segurada aqui, né, mano Ih, tá dava até pro lado ali, mano Caraca, mano Que merda Os cana Porra, tá vindo muito polícia, mano Eita, porra Ai Estreza, segura Estreza Ai Vamos cair lá embaixo, mano Eita Deu ruim, mano Deu ruim, mano Agora tem que dar aquela fuga A pera, mano Que a moto acha que não vai querer Eita, porra A moto não vai querer pegar mais, não, mano Cadê a moto? Sumiu Caralho, a moto Caralho, perdi a moto, mano Com a fuga do polícia Deu ruim Mano, deixa eu correr aqui Ai, caraca Vou pegar a pistola na mão, né Mas se eles virem, é bala neles, mano Que aqui é bom de tiro pra caraca Eita, porra Bora, via Vem o cavalo ali, mano Não é o chipito, não É o cavalo, mano Putz, mano Deu Ah, helicóptero Ah, mano Deixa eu pegar um fuzil, mano Cadê, mano Parafalo Eita, porra Tem parafalo aqui, mano Vai cair, otário Porra, mano Deu ruim, mano Deu ruim Caraca, mano Deu ruim Ai, tá, porra Você é louco, mano O pau quebrou Não devo dessa vez, não, mano Eu vou tentar descer pelo mar Tá ligado? Vai com ele Ai, porra Cadê, meu irmão? Ai Ai, tá, mano Apareceu até o menu aqui Deu certo, não, mano Eita, o menu agora Não vai querer parar De aparecer na minha tela, mano Olha aí, o menu chato Ai, mano Sai daí, ô Vambora, mano Pela água mesmo Aqui, ó Fuga andando, mano Nadando aqui, ó Fuga marítima Tomando vários tiros nas costas Ó Eita, porra Só atirando de fuzil, mano Eita Subi pra cá, mano Ah, dá, tira e outro, rapá Onde é lá, caiu, mano Caiu o outro Agora falta o piloto Sobe mesmo, cumpadi Deu ruim, mano Deu ruim Tamo na troca de tiro aqui Bagulho pesadão Vou roubar a viatura do polícia aqui, ó Cadê, meu irmão Aí, deu ruim, mano Vai, 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 vai Eita, porra Vambora, mano Deu ruim Eita, mano Putz Eita, mano Vambora, mano Caraca, não vou me render, não, mano Você é doido, mano Você é doido, doido Ah, porra, mano Vamos subir aqui Subir a parede com o carro, mano Ai Você é louco, mano Vou ter que me render Ih, mano Cadê, cumpadi Putz, mano Deu ruim, mano Deu ruim, vou ter que me render, mano Perdi, 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 perdi Perdi, namorou, perdi, namorou Perdi, 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 mano Seis culachos, seis culachos, mano Perdi Seis culachos, perdi, 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 perdi É, mano Não deu ruim, tá ligado, mano Ih, não deu certo Deu ruim Deixa eu tirar aqui, mano Deu ruim, mano Vamos nessa Valeu, rapaziada Deixa o like aí E aí E aí